Lembra quando você corria para os braços dele? Lembra quando você dormia pensando nele? Quando você só queria colocar versículos no Facebook? Lembra quando você carregava uma Bíblia no metrô e ia lendo? Lembra quando você não tinha vergonha de ligar o som do carro alto e abrir a janela e cantar alto para todo mundo ouvir? Lembra? Lembra de quando você, como um papagaio, repetia versículos e compartilhava com seus amigos de trabalho quanto a Bíblia te deixava preenchido? Lembra quando você pregava para qualquer um? E todo assunto era Jesus? Lembra? Lembra de quando você queria estar na casa de Deus e você não se importava com detalhes, não ficava ofendido por bobagens porque tudo que você queria na casa de Deus era Ele mesmo? Lembra? Lembra daquela fase que você tomava chuva, frio se não tinha dinheiro da condução, você ia assim mesmo? Se acabava o bilhete único, você não estava nem aí chegava molhado, suado, fedido, com fome mas não estava nem aí, você queria Ele lembra dessa fase? Que não tinha frescura para dizer vem Jesus, abre a porta Jesus chegou duas da manhã, entra Jesus chegou três da manhã, entra estou nem aí se o meu cabelo está desarrumado se eu lavei o pé, eu quero Ele aqui dentro lembra dessa fase? Lembra daquela fase que você falava para todo mundo sai da essa bobagem, nem para Jesus você não gostava de fofoca você não tinha tempo para conversa fiada você não tinha nem tempo para ficar triste porque era Jesus no café da manhã era Jesus no almoço era Jesus na janta era Jesus o tempo todo, era Ele você chorava, na hora do louvor a lágrima derramava você não estava nem aí se a voz estava afinada ou desafinada você queria mesmo era levantar a mão e cantar bem alto para Ele ai, quando Ele via você cantando assim Ele te abraçava, o coração pegava fogo e parecia que todos os problemas sumiam parecia que tudo ficava pequenininho pequenininho, pequenininho o medo ia embora lembra dessa fase? a angústia ia embora e você quando acabava o culto ia para casa parecendo um gigante um gigante e ai você chegava em casa tudo igual tudo igual mas você não estava igual porque você sabia que o amado te pegou te abraçou lembra dessa fase? dessa fase que um versículo ai, aquele versículo mexia com você não precisava ter amigo não eu dobrava o joelho no pé da cama pegava a Bíblia abria ela era o que bastava Deus falava comigo e eu saia feliz da vida não precisava de conselheiro não precisava de amigo era eu e a Bíblia a Bíblia e eu lembra dessa fase? lembra dessa fase que você colocava o louvor no rádio ai meu Deus do céu começava gemendo e levantava no mistério lembra? por que que acabou? por que que agora demora tanto para abrir a porta? por que que agora é tanta frescura? é o pé que lavou é a roupa que tirou para de bobagem enquanto há tempo enquanto ele está batendo abre a porta para que os guardas não te peguem abre a porta 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 Obrigado.